Música Comunidade Russo EDTLEP atuha dia via eletricidade syria e redalangnining, tamba foi ameaça da Emanevida. Dili no dar capital na São Timor-Leste, no centro de desenvolvimento e setor OOEN, liulio econômico. Eletricidade no internet, importante, rode suporta o processo de desenvolvimento e a nação. Durante TINAN-RUANULUNE, Governo Timor-Leste consegue fornecer eletricidade horas ruanuluresinat ba comunidade iha Timor-Leste, mas que iha fatin balum, eletricidade se doctou. Maibê comunidade iha capital dili balum, hau pánico, no centiladunseguro, tamba fio eletricidade balum, hau mono barai no balu tabele hela. Tamba ne, comunidade russo ba parte competente, atu dada didiak fio sirane, tamba foi ameaça da Emanevida iha Tempo Udan. Hareba iha are aminia fio nebemak terangkado, hareba radunfo seguru mayami, tamba aminia oficina ne, da la rumah iha kareta botama may, entao, dificulta tebes, tangga tenser kontrola fio atunune, kareta ser tamam may, la bela kite fio atunune, la bela prejudica ba emaselukne vidatangne, ame husu ba parte detel, sebele karek, hadia fio sirane atunune, bale fo seguru mayami, liliu ba aminia cliente sirane ba emakakarak may hadia iha aminia oficina sirane kareta, atunune siratama may, la bela seguru, sebele o seguru, karek fio sirakusika nesanedit, entao fo impactu mayami. Tuihani hari fio agorada daunye kapital lilarane sabra otlos, tanga emakusuba sirabagyang editel, bale may hadia tia, tamba itania nasangne, hari anesang nasangne beke ukunganti nambaraknya larang ona, mabita hara fio sirane hara sabra otlos, tanga emakusuba sirabagyang editel, bale hakatmai hodi hadia tia, par hodi halog kapital dili saifuran dita. Hau ni hara kone ba guatembe ma responsabiliade, hosi PLN, hosi Timor Telekom, hosi Telemor, hosi rane, tamba. Nih, gala khate ne di srik nyan magidanebe, hake da Timor Telekom nyan magidanebe, yari jaga ami hanesa pulasaonebe, hit Ste eh na man, kukukohu ja rai sadaady ninty ani, amin hari ahari iene maidebe, bellare po impaktu ba ah escape na aminybe makhialia jee fatmi nam. E hauni hakara ga nne nu bernu, tingsere behalo, behold hamalo thuzir tevegat constante, hairiga nerebe e ati saavo hitane sterabaa, iate RDXana hitene si darbei nahi segala da da je magidanebe. O que é isso? Muitas vezes a gente está fazendo uma ilha, mas o pio ainda não está fazendo. E quando a gente está fazendo um pio, ela funciona. E quando a gente monta ela, ela monta pio e relete. Agora a gente usa essa eletricidade. A gente não tem o tempo que é indonesia. A gente não tem a gente monta pão e a gente usa. Tira a observação de IEMEN, fio ciranebeta bele, tumba, raine, se foi impacto do movimento do transporte público. Tão notícia pública, IEMEN tenta aturrar a confirmação do parte e detalhe, mas bem ocupado o serviço. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuca, IEMEN.